Salve, torcida colorada! É o Vovô Colorado chegando com mais um vídeo. Desta vez para mostrar para vocês, já que não foi mostrado pela TV, mostrar para vocês a festa de apresentação antes do jogo de hoje, Inter 3x0 no São Luís, do Borré, do Fernando e do Thiago Maia. O Bernabé ainda não havia chegado, então não pôde ser apresentado hoje, vai ser apresentado durante a semana, provavelmente agora no início da semana, já deve estar em Porto Alegre, aí sim vai ser apresentado em separado. Mas o objetivo é trazer para vocês aqui a festa que a TV não mostrou, mostrou alguns lancezinhos, mas não mostrou a festa por completo. Então vamos lá! Mas antes, não esqueçam, deixe o likezinho, inscreva-se no canal, ative o sininho, para receber sempre atualizações dos vídeos do Vovô, de notícias do nosso Colorado. hoje o Vovô tá com uma camisa retrô aqui, ó. A camisa bem antiga, tempo da Coca-Cola. Essa camisa aqui tem história. Bom, vamos lá! Vou mostrar para vocês então a apresentação dos nossos craques! Jogador de 36 anos, grande histórico no futebol europeu, pelas equipes de Manchester City, do Sevilha, veio agora para reforçar o Internacional depois de uma passagem curta lá no Vila Nova. Thiago Maia, que também já teve passagem na Europa, estava no Flamengo, vem para reforçar o Inter. E eu acho que o cara é que a gente mais esperou. Fizemos campanha ainda para a liberação de Borré, o Fri Borré, que foi campeão da Libertadores da América com o River Plate, depois foi para a Europa, foi ser campeão lá com o Eintracht Frankfurt, esteve emprestado ao Werder Bremen e agora está aqui no Beira-Rio. Os três atletas recebendo as camisetas do presidente Alessandro Barcelos, neste momento bonito, 137 mil, que é o número de torcedores que já estão associados ao Internacional, Finkler. É demais, né? Torcedor do Internacional, ele é fantástico, faz uma grande festa, canta, vibra. No momento nós temos ali os jogadores, o presidente Alessandro Barcelos, o vice-futebol Felipe Becker, todos ali recebendo as suas homenagens, essas camisetas que o Marcelo relatou, alguns sócios sorteados para participar dessa cerimônia. Agora eles se dirigem ao torcedor, abanam, você está vendo aí todas as imagens, né? Os jogadores certamente muito tocados com toda essa festa que a torcida do Internacional faz, e o bobão aqui já está emocionado, né? É impressionante, cara. O Internacional é uma das principais coisas do universo, uma das principais... Grande festa lá, está todo mundo vibrando, agora a torcida, a guarda popular agora há pouco cantava a música que foi feita para o Borré, né? O Leleu Alalá, matador de tricolor, o Borré popular, que já está virando um hino para ele, né? E agora, olha só, os jogadores ganhando todo o protagonismo, né? Eles estão indo até o meio do campo, enquanto que os dirigentes ali ficam aguardando. Vou pegar um daqueles detalhes de observador. Os jogadores do São Luís terminavam o seu aquecimento, todos passaram olhando ali a cerimônia. Ou seja, o São Luís também está aqui para jogar, é um grande time, mas os caras também estão fazendo parte desse momento histórico, né? É, vestir a camiseta do Inter também pode ser o sonho de muitos desses atletas que hoje estão no interior do Rio Grande do Sul. Abraço para a comunidade de Juiz, que tem muito Colorado por lá também, está ligado conosco. Enquanto você vai viajando por aí, eu quero a voz do torcedor também aqui na Rádio Colorado, porque a gente está recebendo a Joana Bervanger. E a Joana Bervanger é uma torcedora do Inter, mas que tem uma ligação muito legal, Finkler. Porque o pai dela, o seu Enio Bervanger... O vô. O vô. Ele foi... O vô é pai duas vezes, né? É verdade, tem razão. O Enio Bervanger, ele foi a voz do Beira-Rio no ano de 72, nos anos 70, passou por todos aqueles momentos bonitos no Beira-Rio. Então deixa eu dar uma boa tarde para a Joana. Seja muito bem-vinda e eu quero que você descreva a emoção de torcedora de ver esse momento que está passando aí na tela do YouTube do canal do Inter. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Jota. Muito boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo aí na rádio. É muito emocionante estar aqui hoje. A torcida está fazendo uma festa muito bonita. O jogo nem começou ainda. E essa apresentação de ver esses três reforços, como o Jota comentou, é... Não sei se dá para chamar só de reforço, né? Porque com certeza vão ser jogadores que vão trazer muito, muito benefício para o nosso time. E é uma emoção muito grande, né? A gente vê que o time do Internacional está numa campanha maravilhosa. E eu acho que a gente tem só... Esse ano vai ser o nosso ano. Eu tenho a certeza disso. Tá aí. Apresentados... Então é isso aí, gente. Esta foi a festa antes do início do jogo. Apresentação dos três aí. Do Borré, do Fernando e do Thiago Maia. Como eu disse, o Bernabé ainda não chegou. Então não pode ser apresentado hoje junto com esses três aí. Bom, além da festa antes do jogo, teve a festa durante o jogo, né? Só que essa eu não posso trazer os lances para vocês, porque tem direitos autorais, né? Infelizmente, né? Se eu colocar aqui, vai me barrar o vídeo. Então eu aconselho vocês a procurarem outras mídias aí, a quem condiz os direitos autorais para ver os lances do jogo. Beleza, pessoal? Então tá aí mais um vídeo do vovô. Não esqueça daquela forcinha, né? Chegando a 4.800 inscritos. Precisamos fechar 5.000 até o final do mês. Até antes do final do mês, né? Provavelmente. De ontem para hoje, nós fechamos mais de 80. Deu... De ontem para hoje, deu... Deu quase 90, né? Então, se nós irmos nesse ritmo, nós chegamos lá nos 5.000 antes do final do mês. Aí eu vou encher o saco para nós chegarmos a 6.000, né? E eu quero agradecer a vocês por isso, porque é sinal que estão dando voto de confiança para o vovô. Beleza? Como eu disse antes, a camisa retrô, né? Bem antiga. Inclusive, aqui, ó. Puxa vida. Onde é que tá? Ó, tem um furinho aqui. Tava tão bem guardada que deu um furinho. Eu tenho que conseguir consertar isso. Essa camisa tem que ficar... Não pode ser detonada. Essa aqui, não. Essa e mais algumas outras que eu tenho. Beleza, pessoal? Então tá. Fui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Deixa o likezinho. Tchau, fui.